Here's my key, philosophy, a freak like me just needs infinity Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Take your time, trust in me, as you will find infinity Take your time, trust in me, as you will find infinity Você é minha morena, eu te faço enlouquecer Minha princesa pequena, vou fazer você gemer Vou te pegar de jeitinho e te levar pro motel Vai sentar bem gostosinho, eu vou te levar ao céu Take your time, trust in me, as you will find infinity Take your time, trust in me, as you will find infinity Que hindsight, trust in me, as you will find infinity Wildさ é Sap . I está lá, bonina, eu vou te levar pro motel É Ein aquilo que faz dentro da minha vontade Quehy, maravilha! Mas sei! мяс de jo extraordinary Coincândido com meu amigo Genial silockey! Mais���na sinta é of conta super positive Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri